Em relação a disco predileto, eu não sei, rapaz. Eu gosto muito de toda obra, sabe? Cada uma no seu momento. O Cariri, o grande clássico, né? Enfim, é difícil mensurar, tudo é muito bom. Não é porque ela é minha mãe, não. É porque realmente o trabalho é muito bem feito, muito consistente. Volto e meia, descubro uma música de coisa maravilhosa. Os olhos ficam cheios d'água, né? No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Somente Deus ajuda, se não vier do céu, chuva que nos ajuda. Macabira morre, chique, chique, seca. No meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém. Sabem que Deus ajuda, mas devia do céu, chuva que nos ajuda. Macabira morre, chique, chique, seca. Junitice muda. Junitice muda. Macabira morre, chique, chique, seca. Junitice muda. Se meu Deus tem um jeito, seca. Se meu Deus é um jeito, de conflito outro ano, acaba o que se ganha. O meu viver lá é certo, e no meu Cariri, pode se ver de perto. É porta bonitês, a minha natureza é um paraíso aberto. É porta bonitês, a minha natureza é um paraíso aberto. Capê! Vou cantar a segunda. Se meu Deus tem um jeito, se estou dentro do ano, acaba o desencanto. O meu viver lá é certo, e no meu Cariri, pode se ver de perto. Quanta bonitês, a minha natureza é um paraíso aberto. Quanta bonitês, a minha natureza é um paraíso aberto. Quanta bonitês, a minha natureza é um paraíso aberto. Fa, 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 gedaan. eigenenWho tá bomitês, a minha natureza é um paraíso aberto. Parecido aberto себе aberto. Beber! 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 Obrigado.